Boa tarde, o meu nome é o Elton Zé da Costa, nascido e criado em Marataízes. Sou humilde, sou trabalhador e eu estou gravando esse vídeo por ter recebido uma ameaça através de uma empresa que eu entrei como laranja. Eu sou leigo, não entendo, uma pessoa veio até mim, Leonardo Rios, conhecido como Léo Guela, me propondo uma proposta que iria me ajudar, que no final de um contrato de presidente Kennedy, ele iria dar um assento comigo e iria para o meu nome e da minha parte. Só que isso não foi, não foi, como é que eu vou dizer, isso não foi cumprido, entendeu? E de 2023 em diante, tiveram muitas falsificações com minha assinatura, muitas fraudes, muitos piques para as pessoas, também que eu acredito que seja laranja, para filho, para fiscal, para procurador, pagaram eventos, entendeu? E eu fui procurar ele, ele não queria abrir a conta para mim, eu procurei pessoas, um advogado, como eu posso citar o nome, para me encaminhar o que eu devia fazer. Consegui documentos protocolando em presidente Kennedy e comprova a fraude. Só que no dia que eu fui protocolar, eu com a cabeça quente, eu protocolei na prefeitura de Marataises, que diretamente Marataises fez uma denúncia, que eles acham que eu que denunciei, só que eu não denunciei. Eu apenas errei o caminho, mas corrigi depois, entendeu? E ele, o Leonardo Rios, sempre falou que tinha um chefe, eu acredito que essa pessoa trabalha na Assembleia de Associação do Espírito Santo, Vitória. E eu recebi, está dando o meu celular aqui, engraçado, que foi do meu filho, eu recebi uma ameaça, que eu acredito que seja um doutor Rodrigo, procurador de presidente Kennedy, entendeu? E é onde que eu estou fazendo esse vídeo para me resguardar de alguma coisa que aconteceu comigo. Eu já fiz o dossiê, esse vídeo é mais uma prova que eu ainda estou vivo, estou bem, mas não estou confiando, e você não sabe a maldade ou caminho que essa pessoa vai tomar, porque infelizmente o país não mora no dinheiro que manda, e eu acredito no meu Deus, que é o meu verdadeiro advogado, fiel, sabe o que eu estou passando. Eu moro de aluguel, eu passo necessidade, eu pago pensão, eu vivo lavando carro, sempre lavei carro, entendeu? Eu sou trabalhador, todo mundo me conhece, não gosta de mim, e eu só estou me resguardando desse, desse problema aí. Leonardo ficou aí ostentando, comprou aeronave, comprou lancha, comprou casa, vários carros, deu carro para amante, várias pessoas aí, ele botou o próprio cunhado numa lavagem também da Queen, outra empresa aí, que ele passava o dinheiro para lá, passava cá, e foi transferindo isso aí de uma forma que prejudicou a minha pessoa, entendeu? E eu, e também teve uma busca e pressão na casa do fiscal, foram, perigo, 200 mil reais em espécie, sendo que o fiscal, o salário dele não chega um terço disso, entendeu? O fiscal está de carro zero, todo mundo aí, eu continuo sendo a minha pessoa, eu só quero me levar desse problema, quero um apoio, um ajuste, alguém que puder me ajudar nisso aí, entendeu? Que venha, eu dei o outro lado, entendeu? E é isso.